E esse floral, o pine, sempre que a gente olha para o pine, ele é o floral que vai trabalhar a culpa, que vai ajudar a pessoa a aliviar o peso da culpa. Quem já sentiu culpa sabe o quanto que é um sentimento que corrói, que tira o brilho da vida, que dá um peso. A pessoa começa a se punir, ela não se acha merecedora das coisas. Tudo isso está relacionado com a culpa. E o pine vai trabalhar reestruturando tudo isso, limpando tudo isso, trazendo auto-perdão para a pessoa. São pessoas muitas vezes muito críticas também com elas mesmas. Então o pine trabalha tudo isso. Toda essa questão de culpa, auto-perdão, trazendo esse auto-perdão. E também num contexto de merecimento. O pine ajuda a pessoa a abrir-se para merecer, para ela sentir-se merecedora de todas as maravilhas que a vida tem para nos proporcionar. Porque a vida só vai nos trazer aquilo que a gente está aberto para receber e aberto para construir. Toda essa vibração, não é só pensar uma vez. É esse padrão. O padrão da pessoa é aquilo que ela vai construir na vida dela. Por isso que mudar esses padrões internos, mudar a forma de ver as coisas, é tão transformador. Porque a gente constrói tudo na nossa vida. Tudo é construído. Cada pessoa constrói, né? As coisas, nada é à toa na vida. E essa vibração, esses padrões internos, vão ditar o que a gente vai construir na nossa vida. Então se a pessoa não se abre para receber, ela não vai receber. Ela vai bloquear esse recebimento. Ou ela vai se punir, né? E toda essa questão. Então o Paine trabalha toda essa questão, né? Para conseguir se perdoar, né? Sentir esse amor por si mesmo. Esse amor próprio também. Auto perdão e abrir-se para o merecimento, né? Para o receber. Toda essa maravilha que a vida tem para nos receber. Para nos dar, né? Porque a vida é essa troca. Então isso é muito, muito especial. E aí E aí Obrigado.